Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Aleluia! Com tua lâmpada acesa, viste chegar o Senhor. No esforço senta-se a mesa, cheia de graça e esplendor, para uma eterna aliança, contínuo dedo um anel. Se ação, a fé e a esperança, Belém se torna Betel, para que aprendamos contigo, ter sempre os olhos nos céus. Calcar o mundo inimigo, buscar a glória de Deus. Jesus nos levou Maria, que como mãe te acolheu. Pelo na terra por dia, ao caminhar para o céu, ao Pai, ao Espírito glória, ao Filho mesmo louvor. Pois vigilão é a vitória, aqui disposa o Senhor. Ó Senhor, não desprezeis Um coração arrependido Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia Na imensidão de vosso amor, purificai-me Lavai-me todo inteiro do pecado E apagai completamente a minha culpa Eu reconheço toda a minha iniquidade O meu pecado está sempre à minha frente Foi contra vós, só contra vós que eu perdi E pratiquei o que é mau aos vossos olhos Mostrais assim quanto sou justo na sentença E quanto é reto o julgamento que fazeis Vê de Senhor que eu nasci na iniquidade E pecador já minha mãe me concebeu Mas vós amais os corações que são sinceros Na intimidade me ensinais sabedoria Aspergi-me e serei puro do pecado E mais branco do que a neve ficarei Fazem-me ouvir cantos de festa e de alegria Exultarão estes meus ossos que esmagastes Desviai o vosso olhar dos meus pecados E apagai todas as minhas transgressões Cria em mim um coração que seja puro Dá-me de novo um espírito decidido Ó Senhor, não me afasteis de vossa face Nem retireis de mim o vosso Santo Espírito Daí-me de novo a alegria de ser salvo E confirmai-me com espírito generoso Ensinarei vosso caminho aos pecadores E para vós se voltarão os transviados Da morte como pena libertai-me E minha língua exaltará vossa justiça Abre meus lábios ao Senhor para cantar E minha boca anunciará vosso amor Pois não são de vosso agrado os sacrifícios E se oferto um holocausto rigidais Meu sacrifício é minha alma penitente Não desprezeis um coração arrependido Sede benigno com Sião por vossa graça Reconstruí Jerusalém e os seus muros E aceitareis o verdadeiro sacrifício Os holocaustos e oblações em vosso altar Demos glória a Deus Pai Onipotente E ao Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos. Amém O Senhor não desprezeis Um coração arrependido O Senhor mesmo na cólera Lembrai-vos de ter misericórdia Eu ouvi vossa mensagem, ó Senhor Deus virá-la das montanhas E ao Senhor, o Senhor Enche-me de temor Manifestai a vossa obra Pelos tempos E tornai-a conhecida Ó Senhor mesmo na cólera Lembrai-vos De ter misericórdia Deus virá-la das montanhas de temor E o Santo de farol O céu se enche com a sua majestade E a terra com sua glória Seu esplendor é fulgurante como o sol Sai em raios de suas mãos Sai em raios de suas mãos Nela se oculta o seu poder comúvel Seu poder vitorioso Para salvar o vosso povo E lançastes pelo mar vossos cavalos No torbilhão das grandes águas Ao ouvi-lo estremeceram-me as entranhas E tremeram os meus lábios A cara penetrou-me até os ossos E meus passos vacilaram Confiantes para o dia da aflição Que virá contra o opressor Ainda que a figueira não floresça Nem a vinha de seus frutos A oliveira não dê mais o seu azeite Nem os campos a comida Mesmo que faltem as ovelhas nos abriscos E o gado nos corrais Mesmo assim eu me alegro no Senhor Exulto em Deus meu Salvador O meu Deus e meu Senhor é minha força E me faz ágil como a força Para as alturas me conduz com segurança Ao cântico de salmos Dê-nos glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Ó Senhor mesmo na cólera Lembrai-vos de ter misericórdia Glorifica o Senhor Jerusalém Ó Senhor Ó Senhor Ó Senhor Canta louvores ao teu Deus Glorifica o Senhor Jerusalém Ó Senhor Canta louvores ao teu Deus Pois reforçou com segurança as tuas portas E os teus filhos em teu seio abençoou A paz em teus limites garantiu E te dá como alimento a flor do trigo E te dá como alimento a flor do trigo Ele envia as suas ordens para a terra E a palavra que ele diz corre veloz Ele faz cair a neve como a lã E espalha a geada como cinza Onde vão lança as migalhas do granizo Ao seu frio Ao seu frio as águas ficam congeladas Ele envia a sua palavra e as derrete Sobra o vento e de novo as águas correm Anuncia Anuncia a Jacó a sua palavra Seus preceitos e suas leis a Israel Nenhum povo recebeu tanto carinho A nenhum outro revelou os seus preceitos Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Águas torrenciais jamais apagarão o amor Nem rios poderão afogá-lo Se alguém oferecesse todas as riquezas de sua casa Para comprar o amor Seria tratado com desprezo Senhor, é a vossa face que eu procuro Meu coração fala convosco confiante Senhor, é a vossa face que eu procuro Meu coração fala convosco confiante Senhor, não me escondais a vossa face Meu coração fala convosco confiante Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Senhor, é a vossa face que eu procuro Meu coração fala convosco confiante Meu coração fala convosco confiante A Virgem Prudente entrou para as bodas E vive com Cristo na glória celeste Como o sol ela brilha entre os coros das virgens Bendito seja o Senhor Deus de Israel Porque seu povo visitou e libertou E fez surgir um poderoso Salvador Na casa de Davi, seu servidor Como falara pela boca de seus santos Os profetas desde os tempos mais antigos Para salvar-nos do poder dos inimigos E da mão de todos quantos nos odeiam Assim mostrou misericórdia a nossos pais Recordando a sua santa aliança Meu juramento a Abraão, o nosso Pai De concedermos que libertos do inimigo A ele nós servamos sem temor Em santidade e em santidade Em santidade e em justiça diante dele Enquanto perdurar em nossos dias Serás profeta do altíssimo menino Pois irás andando à frente do Senhor Para apainar e preparar os seus caminhos Anunciando ao seu povo a salvação Que está na remissão de seus pecados Pela bondade e compaixão de nosso Deus Que sobre nós para brilhar o sol nascente Para iluminar a quanto jazem entre as trevas E na sombra da morte estão sentados E para dirigir os nossos passos Guiando-os no caminho da paz Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém A Virgem Prudente entrou para as bodas E vive com Cristo na glória celeste Como o sol ela brilha entre os coros das Virgens Glorifiquemos a Cristo Esposo e Prêmio das Virgens E lhe supliquemos com fé Jesus, Prêmio das Virgens, ouvi-nos Cristo, amado pelas Santas Virgens como único Esposo Concedei que nada nos separe do vosso amor Jesus, Prêmio das Virgens, ouvi-nos Coroastes Maria, como Rainha das Virgens Concedei-nos por sua intercessão Que vos servamos sempre de coração puro Jesus, Prêmio das Virgens, ouvi-nos Por intercessão Por intercessão de vossas servas Que a vós se consagraram de todo o coração Para serem santas de corpo e de alma Concedei que jamais A instável figura deste mundo Nos afaste de vós Jesus, Prêmio das Virgens, ouvi-nos Senhor Jesus Senhor Jesus, Esposo por cuja vinda As Virgens Prudentes esperaram sem desanimar Concedei que vos aguardemos vigilantes na esperança Jesus, Prêmio das Virgens, ouvi-nos Por intercessão de Santa Paulina do coração agonizante de Jesus Uma das Virgens sábias e prudentes Concedei-nos sabedoria E uma vida sem mancha Jesus, Prêmio das Virgens, ouvi-nos Rezemos com amor e confiança A oração que o Senhor Jesus nos ensinou A oração que o Senhor Jesus nos ensinou A oração que o Senhor Jesus nos ensinou Amém. 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 Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Demos graças a Deus.